O Tantra está interessado em usar a mente de uma certa maneira. Os processos tântricos precisam de uma visualização elaborada, elaborada, níveis muito sofisticados de visualização até um ponto em que eles se manifestam para fazer com que o processo mental seja como um processo físico. É o que o Tantra está tentando fazer, tornar a imaginação tão forte que, após algum tempo, é como se fosse físico. Você realmente cria um fantasma ou você cria um Deus? Ambos são possíveis. Os dois são possíveis, qualquer tipo de forma que você queira. Você pode realmente criá-la, manifestá-la e fazê-la andar? Você sabe, eu estava provavelmente naquela época, na primeira série, significa que eu tinha cinco, seis, seis, sete, eu acho que na segunda, terceira série eu deveria estar. E eu tinha um primo, ele não era um bom sujeito. Então, naquela época, na minha mente, eu, você sabe, se eu me sento assim, eu posso ficar engajado em minha mente, por horas a fio, sem nenhuma comunicação com ninguém, porque eu estou tramando todo tipo de coisa. Então, eu amava tanto o zoológico de Mysore. Eu queria ter o meu próprio zoológico. Por isso, eu projetei o meu próprio zoológico. Eu não chamei de zoológico, era um mundo por si só, onde os animais não estavam trancados. Como eu queria, eles estavam espalhados por toda parte. Um monte de animais e, claro, eu tinha um rinoceronte. Então, esse sujeito, eu, sabe, um dia, ele estava comigo e eu disse a ele, você quer ver os meus animais de estimação? Ele disse, sim. Então, eu meio que o levei lá. Eu apenas comecei a falar com ele, me sentei com ele e lhe disse, veja, é isso, você pode ver isso, você pode ver isso, viu esse aqui? Todos os dias ele queria ir. Algumas vezes eu deixava porque ele tinha algo que eu queria. Depois disso, ele não tinha nada, mas ele queria ir todos os dias. E todos os dias eu tinha que me sentar com ele e levá-lo para dentro. Ele ficou viciado nisso. Eu estou dizendo, isso pode se tornar tão real. Seja o que for que os seres humanos estejam fazendo, use as mesmas coisas para se elevar. Esse é o caminho do Tantra. No que diz respeito ao Guru, ele exerce o Tantra no discípulo. De diferentes maneiras, de maneiras que eles não vão saber. Se você se conecta, sim, energeticamente, a uma divindade poderosa, capacidades que estão consagradas dentro desta divindade se tornam acessíveis a você. Um dia você deve fazer isso comigo. Ou, se você me achar pouco atraente, você pode fazer isso com Dhyanalinga. Processos tântricos precisam de uma visualização elaborada. Veja, Parvati queria ter um filho. As células epiteliais do seu corpo, a terra para o material, sua própria energia e sua mente, você faz disso um bebê e ele se levanta. Uma vez que nós iniciamos as pessoas dentro de processos tântricos, nós não podemos deixá-las sozinhas, porque a tecnologia é um processo em evolução. Com as práticas tântricas ou os métodos tântricos, a mudança é drástica. O tântra é uma série de iniciações. Mais do que a prática, é uma série de iniciações. Quando você entra nisso como você era, quando você sai disso, você não é mais a mesma pessoa. Os tibetanos, porque eles vieram de uma cultura que estava imersa no ocultismo, eles estavam procurando por magia, eles queriam que as coisas acontecessem, eles agregaram Raknis e Daknis e todas elas ao Buda. No princípio tântrico, tudo se encaixa, porque não há princípio. O princípio é a unicidade. Então, Kailash é conhecida como a montanha tântrica. Ele encontrou Padma Shambhava quando tinha oito anos de idade. No geral, poderia ter sido uma esfera completamente diferente e eles fizeram coisas fenomenais, as quais nunca poderiam ter sido feitas com processos meditativos simples. Amém.